Isso mesmo gente, agora finalmente a gente tem o nosso convidado conectado, convidado o que? Que tá on, assim como o pai tá on, vou explicar tudo porque se você ouviu essa música já sabe de quem que eu tô falando, né Nélia? Isso mesmo, a gente vai bater um papo agora com ele, o Thier, que tá lançando seu primeiro clipe do álbum Samba do Meu Povo, aberto com chave de ouro aí com o hit O Pai Tá On, que já acumula dois milhões de plays no Spotify e no YouTube. Ele tá aqui com a gente ao vivo pra bater esse papo. Boa tarde, Thier, prazer, uma honra receber você aqui no Conecta. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Tudo, Jorge. Tivemos aí um problema com a conexão, pra se encontrar, mas estamos aqui finalmente ao vivo, né? Deu tudo certo, né Thier? Eu moro na roça, gente. Acredito pra vocês que eu moro na roça mesmo, bem na roça. O que que acontece? Às vezes a internet não funciona aqui, mas é um prazer estar aqui com vocês aqui, me perdoe em qualquer problema. Não, bom demais, Thier. Seja bem-vindo, que bom que a gente conseguiu conectar aí, você participar aqui do nosso Conecta, né? Quero começar esse papo falando aí do seu novo DVD, né? Que foi gravado no Via Music Hall. Tem 26 faixas, mas vocês aí escolheram o Pai Taon pra ser o primeiro hit aí, o hit de estreia, pra ilustrar esse trabalho. Mas por que que o Pai Taon? Me conta a história. Meu amor, Lorena, eu acho assim, eu vou te falar, eu não escolhi essa música não. Quem escolheu essa música foi o povo. Antes de eu gravar o audiovisual, né? Eu fui em Brasília, no Pagode dos Meninos, e estavam gravando um vídeo lá. E aí eu cantei essa música. E meio que sem nenhuma finalidade. Cantei porque achei que era bacana cantar naquele momento. E a música viralizou, né? Rápido, assim, nove milhões de views nesse vídeo dessa música. E aí, quando eu lancei o DVD, eu resolvi iniciar por essa música. Já tinham nove milhões de views, né? Que já tava na rua. E eu tô muito mais com o Pai Ta Off do que com o Pai Ta On, né? Mas eu gosto muito da música. Foi uma música que eu fiz num desafio. Um menino da minha banda, um rapazinho mais novinho. Que falou que eu tava ficando coroa, que eu não fazia música moderna mais. E eu falei, vamos fazer. E aí fiz a música. E achei bacana, acho que foi muito bacana. E a música tá indo muito bem na rua. E o projeto audiovisual aí, completo do DVD, tem muitas participações mais que especiais, né? Só pra gente citar alguns nomes aí. Tem Menos É Mais, tem Bom Gosto, tem Péricles, tem Gabi, tem Xande Pilares, Vitinho, enfim. Como foi reunir esse elenco aí? Que não deve ter sido fácil. A gente tem aí pessoas, tem agenda envolvida, né? E sem falar que entre esses nomes nós temos aí os maiores nomes, talvez aí, do samba brasileiro hoje. Como é que foi essa experiência de juntar esse povo todo? São amigos, né? São queridos, assim. E a gente tem uma proximidade muito grande. Sempre que pode estar junto. Foi bem difícil porque, como você falou, a agenda é difícil conciliar. A Babá de Céu abençoou. Algumas pessoas a gente não conseguiu. O Mozinho não conseguiu. O David da Agenda, que é um amigo também querido. Mas acho que eu tive sorte também, né? O Xande, o Menos É Mais, o Pericão, né? O Vitinho, o Gabi. Foi maravilhoso, cara. A gente fez uma festa, foi lindo. Eu acho que é o trabalho mais importante da minha caminhada, assim. Ficou bem bonito. Eu tenho essa coisa de sempre que gravo, né? Convido grandes amigos, assim. Na última vez eu fiz também do meu audiovisual antes, né? Também foram convidados maravilhosos. E dessa vez não foi diferente. A galera atendeu o meu pedido. Eu fiquei muito feliz. E vai ser muito bonito porque estava todo mundo ali de coração, cantando samba. Foi maravilhoso. Ô, Tchê, bom demais agora. Estava conversando aqui com Nélio. São 20 anos já de carreira, né? Mais de 200 composições aí no currículo. Enfim, você tem música gravada por Belo, Arlindo Cruz, Periques, Bom Gosto, Pichote, Tiaguinho. Um sucesso aí como compositor também, né, Tchê? A carreira como cantor aí na sua vida foi paralela? Houve um momento que você virou ali a chave, né? De compositor pra cantor também. Eu sou um compositor que toca e que virou cantor, né? Porque não era a minha intenção assim, de primeira. Só que os cantores que eu servia, né? Que eu costumo dizer que o compositor é um garçom. Os cantores que eu servia pediam sempre eu cantar. Canta aqui essa música pra mim. Canta aqui pra mim essa música. E eu comecei a notar que tinha algo ali. Até que eu falei, cara, acho que vou começar a cantar as minhas músicas pra enviar pros artistas. Porque quem cantava as minhas músicas pra enviar pros artistas era o Ferruge, né? Que é o nosso grande cantor, assim, na geração. E como a gente tem uma relação muito boa, ele que cantava. Só que ele sempre gostava. Vou cantar você, cantar essa você, cantar essa você. E de tanto eu ir cantando, 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 foi chegando nas pessoas. Foi chegando nas pessoas até que eu tô aqui com você. Foi uma coisa assim meio que não foi muito planejada. Eu até queria, mas eu não sabia que podia fazer isso. E com o tempo fui me acostumando, fui me acostumando. Mas o meu grande lance mesmo sempre foi compor, né? Eu gosto de escrever. Gosto mesmo, gosto muito. Não faço, não escrevo mais como antigamente, assim, na frequência. Porque a rotina das viagens é muito grande, né? E eu preciso de toda uma coisa pra escrever, do ambiente aqui da minha casa. Então, quando eu tô em casa, com cheiro de bolo pela casa, aquela coisa das minhas crianças aqui, bem. Isso tudo é o que me faz escrever. Então, eu tenho ficado muito pouco tempo em casa, eu tô um pouco mais devagar escrevendo. Eu tenho escrito, eu escrevo pra mim, né? Pra gravar meus trabalhos, pra alguns amigos, pro Ferrojo, pro Mumu, que ainda me pedem alguma coisa assim, eu faço. Mas, em grande escala, como eu fazia antes, eu não tenho feito mais. Mas eu acho que a composição é o meu grande lance. E você aí, com mais de 150 milhões de plays, tem números aí muito expressivos no meio digital. Eu queria que você contasse como foi pra você, como artista, entrar nesse novo modelo de negócio, inclusive até contradizendo aí o rapaz que falou que você tava velho, porque você tem lidado bem com essa coisa do digital, foi tranquilo, como é que você se sentiu fazendo aí essa... Eu costumo dizer que é quase uma passagem, pra quem já passou dos 30, dos 40, é ter que reaprender em uma série de coisa, porque não tem mais o CD, não tem o DVD, não é mais... O show vira live, e aí é stream. Como é que foi pra você lidar com tudo isso? Nelly, pra mim, é muita ajuda. Eu recebo muita ajuda, né? É muito difícil ainda, mas é muita ajuda, né? Tenho ajuda na minha gravadora, que é ação livre. Tenho ajuda na minha equipe, no meu escritório da Gold, da Imonar, que são pessoas que me ajudam com isso. Eu tento sempre ficar antenado. Meu filho também me ajuda. É uma batalha, né? Mas eu acho que a gente tá vencendo, eu tô aprendendo. Eu gosto muito também de trabalhar com esse novo modelo, né? Essa coisa que tá rolando por aí. Acho que eu demorei muito. Os meus números poderiam ser maiores, né? Se eu tivesse tido inteligência na época de ouvir as pessoas. Mas eu, na época, falei, não, meu negócio é a rua. Vou tocar e vou por aí, né? Quer fazer show ou não? Porque eu falo que é pagode, né? Quem faz show é Madonna. Mas eu sempre falei isso. Não, eu vou pra rua, vou tocar pras pessoas. E aí, tomei esse choque do meu filho, da gravadora. E hoje, eu faço reuniões frequentes sobre isso. Tô sempre querendo aprender, tô sempre próximo dessa coisa, dessa evolução toda. Que eu acho mais que necessário agora, né? Então, eu tô, assim, num momento que eu tô aprendendo muito, né? Eu faço reuniões sobre isso. O que eu não sei, eu procuro saber. Eu procuro reunir com as pessoas pra eles me explicarem. E eu acho que tô indo bem. Acho que posso melhorar muito ainda, mas tô indo bem. Tá indo bem demais, Che. A gente aqui adora. Agora, além de O Pai Tá On, qual outro hit aí desse álbum que vai ganhar a versão audiovisual? Qual que é o próximo sucesso? Eu acho que a música Juntos, cara. É uma música que eu sinto no coração, que vai ser uma música muito potente desse trabalho. Uma música que eu cantei com Pericles. Mas eu acredito realmente que essa música vai ser uma música muito potente. Uma música pessoal. Isso não é uma coisa que costuma acontecer muito. Eu não escrevo sobre coisas que acontecem comigo, né? Normalmente, sobre coisas que eu percebo, né? Que eu vejo e que eu fico sabendo. Mas essa música não é uma coisa minha, é uma história minha com a minha família. Então, eu acho que é uma música que passou uma verdade imensa lá no dia. E que a gente tem assistido aqui e tem acreditado muito que vai ser um sucesso. Que é a música Juntos com Pericles. O Tchê, você tá falando que você não tem muito costume de pegar histórias e, enfim, situações pessoais pra poder inspirar aí as suas canções, né? Você escuta muita história? Isso faz você compor? Como é que é o seu processo, gente, de composição, de criação? Eu sou uma pessoa que observa muitas coisas. Então, quase um fofoqueiro, né? Porque eu tô sempre assim, a minha esposa fala muito isso. Eu tô sempre olhando, eu tô sempre olhando as coisas assim, porque eu tento perceber o ambiente, né? Então, assim, eu tô num restaurante, eu tô comendo. Eu tô sempre olhando pro outro lado, vendo como que as pessoas estão se comportando ali. E aí eu vou, e aquilo ali vai, né? Eu vou criando aquelas histórias, olhando aqueles comportamentos. Eu sempre fui assim, né? Eu tenho uma história que é bacana, que eu fiquei internado durante 18 dias. Porque eu tenho um problema renal. Aí eu fiquei internado, me colocaram do lado, assim, da salinha do médico, né? E nessas unidades, as paredes são de madeira, então são muito fininhas. E isso eu era bem novinho. Eu fiquei perto do médico, né? Então, eu falo que eu fiquei ali e virei médico, né? Porque eu tava ouvindo tudo que ele... Todo o diagnóstico, né? A pessoa sentava, né? Aí falava, ele falava, tá sentindo o quê? Aí a pessoa falava, eu já sabia. Eu fiquei tanto tempo ali, observando aquilo ali, eu fazia pra passar meu dia. Porque eu sempre fui muito assim, de ficar ouvindo, 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 ouvindo as pessoas e entendendo, né? Me deliciando daquelas coisas ali. Por mais que as pessoas ficam até as vezes assim, pô, esse cara tá me olhando, né? Eu tô olhando a situação, é um casal na mesa, cada um com o celular na mão. Ninguém conversa com ninguém, isso já deu música. É várias coisas, né? Então, eu sou um cara muito, muito, muito atento às coisas. E nessa música Juntos, foi uma situação que aconteceu comigo mesmo, assim. Né? Por motivos... Que coisas que aconteceram comigo, assim. Tudo ali que eu cantei foi o que aconteceu comigo. Então, assim, é uma música especial pra mim, porque isso não acontece sempre. Maravilha. Rapaz, muito obrigado. A gente tá aqui já no Avançar das Horas. É, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Estando de passagem por Belo Horizonte, eu sempre falo isso, ó. Passa aqui pra gente tomar um café, um pão de queijo. Ou, quem sabe, Lorena também conhece todos os melhores botecos de Belo Horizonte. Nós vamos tomar uma cerveja, gente. Não vai levar pra tomar uma cerveja, entendeu? Sinta-se convidado. Microfone, portas aqui abertas pra te receber, tá bom? É isso mesmo. Che, é sentar com a gente, tomar uma cerveja, vai sair com disco novo pronto. Que história aqui é que não falta, tá? Hahaha. Tchau. E aí Obrigado.